Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal vamos fazer o test drive nessa Fiat Strada Cabine Simples modelo Worker com motor 1.4 Flex ano 2014. Vou mostrar pra vocês aqui todos os pontos positivos e negativos dessa picape, o desempenho que ela tem na cidade, no asfalto, o consumo e tudo que você precisa saber no test drive aí dessa picape se tá pensando em comprar uma. Então bora pro vídeo, antes disso se você tá pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros olho no carro com o cupom Bonani10, você ganha 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar, saber se tem passagens por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom Bonani10 você ganha 10% de desconto. Galera vamos lá então, essa picape aqui pra quem não sabe possui motor 1.4 Flex de 86 cavalos de potência, possui torque de 12,5 kgfm, certo? Então ela é uma picape muito boa, tá? Digamos assim, questão de motor, essas coisas, adianto aqui que é muito bom, certo? A Fiat Strada, como nós já sabemos, é conhecida por ser uma picape de grande resistência e durabilidade, ou seja, ela aguenta bastante peso, bastante serviço, serviço duro, etc. E tem uma grande durabilidade. Então você pegar uma Fiat Strada hoje em dia, pessoal, é você saber que é uma picape que vai te fornecer aí questão de trabalho, duro, etc. Beleza? Então, bora lá, vamos começar a falar um pouquinho mais, galera, do desempenho dela na cidade, tá? Ela é uma picape, pessoal, que ela tem vários pontos positivos e também alguns pontos negativos. Na cidade, ela é uma picape muito boa. Esse motor 1.4 de 86 cavalos de potência é um motor que tem um grande desempenho, ele desenvolve muito bem, ele é gostoso pra você dirigir, certo? Porém, na cidade, galera, dependendo de como você estiver carregado, estiver com bastante peso, ou então, for uma cidade que tem bastante morro, etc. Esse motor 1.4, digamos assim, é um pouquinho fraco, tá? Digamos assim. Por quê, galera? Vamos supor, esse motor 1.4, a hora que você está subindo um morro, você vai lá, você vai subir um morro. Você está na segunda marcha. É um carro que ele não vai subir na terceira marcha, certo? O Massaveiro, por exemplo, que é motor 1.6 de 104 cavalos de potência, já pode subir na terceira marcha. Essa aqui vai ser na segunda marcha e, às vezes, se você estiver carregado, você vai ter que colocar aí a primeira marcha, beleza? Vai ter que reduzir. Isso aí é um dos pontos dela na cidade, beleza? Aí vamos supor, pessoal, você está na cidade numa linha reta e tem um redutor. Se você estiver na terceira marcha, ela é uma pick-up, você consegue passar tranquilo e não vai precisar reduzir, tá? Ela vai ter um desempenho legal nesse ponto também, certo? O que eu quero dizer é mais no morro e tal. E, consequentemente, por ela ser 1.4, o motor é um pouquinho mais fraco, aí pode ser que ela consome um pouco mais a cidade, tá? O consumo dela na cidade não é aquelas coisas. Eu vou passar pra vocês daqui a pouquinho. Você fica de olho aí, beleza? Agora, pessoal, já na estrada, ela é uma pick-up muito boa. Por exemplo, galera, você coloca a quinta marcha aqui e já era. Pega, ela flui muito bem. Você pode acelerar aí que ela pega 120, 140 km por hora, fácil. Também não é uma pick-up assim na estrada que vai gastar muito. Ela é bem econômica. Daqui a pouquinho eu passo o consumo pra vocês. Então, na estrada, ela já desenvolve melhor do que na cidade, tá? Agora, galera, vamos lá. Os pontos positivos e negativos dessa pick-up. O que eu acho? Ponto positivo dela. Durabilidade, beleza? Resistência, ela aguenta muito. Ela é fecha de mole. Então, você pode colocar bastante peso. E o mais interessante, galera, estrada de terra, asfalto, buraco que você for passar na cidade com muito peso, etc. Ela vai aguentar. Essa pick-up aguenta. A durabilidade dela vai ser muito longa e ela vai aguentar. Todo mundo sabe que quem procura pick-up pra trabalho duro vai na estrada, beleza? Então, nisso daí, ela é ponto muito positivo. E essa aqui, o Org, galera, ela tem direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado, completinho. Então, aí, também tem um confortinho legal. Então, isso aí é interessante, né? Pra você dirigir, fazer as suas viagens, etc. A capacidade dela, galera, em litros, tá? Caçamba é de 1.220 litros. Então, cabe bastante coisa. Essa aqui ainda tem uma capota de fibra. Então, quase dobra a capacidade dela de volume. Se você quiser saber mais sobre a avaliação completa dessa pick-up, o link vai estar aqui na descrição. Você confere lá. Mas é uma pick-up muito legal. Agora, galera, pontos negativos. O que eu acho, na minha opinião? Por ela ser uma pick-up feixe de mola, mais resistente, etc. Ela vai ser um pouco mais dura do que as outras, tá? Então, o que acontece? Ela não é tão confortável igual as outras, tá? Por exemplo, Saveiro e Montana. Se for pegar uma Saveiro e uma Montana, você vai conseguir ter um confortinho um pouco melhor. Por exemplo, o espaço aqui da frente, dessa fia de estrada, é gostoso. Mas, da Saveiro, pode ser um pouquinho melhor, entendeu? Dependendo da pessoa. Tem gosto também, tá, galera? Isso aí eu tô passando um pouco da minha opinião. Então, eu acho que, assim, essa pick-up aqui é muito boa na durabilidade, no desempenho dela, assim, na resistência. Porém, ela já perde um pouquinho na questão de conforto, tá? Ela é uma pick-up mais dura do que as outras. Mas, isso daí, galera, é prós e contras, né? Por exemplo, você tem que saber pra que você vai querer ela. Se você quer uma pick-up realmente só pra trabalho, não tem por que ela ser totalmente confortável. Agora, se você quer uma pick-up pro dia-a-dia, de vez em quando vai viajar, vai fazer uma entrega, etc. Ou então, vai pra roça, de vez em quando, não vai carregar muito peso. Não precisa ser uma pick-up somente visada pra trabalho duro, né? Pode pegar uma pick-up um pouquinho mais confortável. Então, tem os prós e contras de cada pick-up. A Fiat Strada, galera, é muito boa pra isso. E essa aqui, 1.4, é muito boa pra trabalho duro, beleza? Tem um motorzinho gostoso pra dirigir. Pensa uma pick-up gostosa. Você pega aí, você tem também um pouco mais de segurança. Tem airbag, ABS. Então, é uma pick-upinha legal pra caramba pra você dirigir. E hoje em dia, galera, por exemplo, você pega essa pick-up, certo? Ela é 2014, sai na fase de 45 mil reais. É uma pick-up muito boa. Que você compra ela, consegue, dependendo do serviço que você for fazer, você haga ela com o próprio serviço dela. Essa aqui, galera, falando em questão de quilometragem também. Tem 179 mil quilômetros. Uma pick-up que não tem nada pra fazer. Tá super gostosa pra dirigir. Tá macia pra dirigir, entendeu? Lógico, o antigo dono cuidava muito bem dela. Mas, assim, pensa uma pick-up gostosa. Muito boa pra dirigir. E não tem muita coisa pra fazer, entendeu? Não tá dando trabalho, não tá dando problema. E tem 179 mil quilômetros. Revisando perfeitamente. É um motor que aguenta aí, por exemplo, mais 200 mil quilômetros tranquilo, tá? Tem um cliente aí, galera, que tem uma estrada com 400, 500 mil quilômetros tranquilo, certo? Vamos lá. Agora eu vou passar pra vocês, pessoal, o consumo dela. Na cidade, como eu falei que ela gasta um pouquinho mais, ela chega a fazer no álcool 6,3. Você fala assim, ah, ela vai consumir um pouco mais. Beleza. Mas depende muito do jeito que você andar. Se você andar bem na maciosa, não estiver carregado, até uns 7, 7,5 ela chega a fazer na cidade, certo? Isso aí no álcool. Já na gasolina, pessoal, ela chega a fazer 9,2 até uns 10, por aí, ela chega a fazer. Beleza? Agora, na estrada, ela chega a fazer no álcool 8,4 até uns 9, 9,5. Se você andar bem na maciota, galera, 100 quilômetros por hora, até uns 9,5 ela chega a fazer aí no álcool na estrada, certinho? E não estiver carregada também. Aí, na gasolina, ela já chega a fazer 12,2 até uns 13, 13,5. Ela chega a fazer aí pra você andar e tal, certinho? Então, galera, o que eu acho? É uma picape boa, conclusão aqui, né? Uma picape que vai te satisfazer se você procura pra trabalho. Se você procura trabalho duro, carregar muito peso, etc., vai usar no dia a dia também. Procura uma com direção hidráulica, ar-condicionado, que aumenta o conforto um pouco melhor. Mas você tem que estar ciente que ela vai ser um pouquinho mais dura do que as outras, tá? Se você quer uma picape pra trabalho, realmente trabalho duro, vai na Fiat Strada e você não vai se arrepender. Se você procura uma picape pro dia a dia e etc., pode ir, galera, numa Saveiro, numa Montana, que também vai satisfazer pra você. Você vai ter uma cação pra carregar as coisas e não vai precisar carregar muito peso, tá? Então, tem os prós e contras. Analisa aí certinho, é bem interessante. E assim, galera, uma picape sensacional, muito gostosa pra você dirigir, muito boa. Você, por exemplo, galera, essa aqui tem a capota de fibra. Você que faz frete pro Mercado Livre, carrega bastante caixinha, ou então é vendedor de roupa, tecido, etc., você precisa de muito volume, é interessante demais você ter uma picape dessa daqui também, entendeu? Com essa capota de fibra, por exemplo. É uma coisa a mais que você pode colocar aí e agregar valor no seu serviço, no seu trabalho. E também, galera, pra colocar bastante peso, pedreiro, veterinário, ou então aí, pessoa que trabalha na fazenda, vai colocar adubo, ração, etc., satisfaz demais essa picape aqui. E olha, a hora que você pega e acelera, tô aqui na quinta marcha, vou acelerar, responde bem pra caramba, tá, galera? Ó, 100, aí já vai pra 110, 120, não tem o que falar. Pensa uma picape gostosa mesmo, beleza? Galera, então, essa foi a conclusão. Se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like aí pra ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante pra gente. E se você tá pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro, com o Pombonano em 10, você ganha 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar. saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom Pombonano em 10, você ganha 10% de desconto. Valeu, galera, e até a próxima!